Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô na conta do Toadão aqui de novo, cara. Toadão, ele gosta de depositar e dar a conta na minha mão pra mim abrir aqui, ele fala que ele é azarado. Muitas vezes a gente profita na conta dele, outras ripa, mas é isso. Código USP ativo aí, velho. Comprovações de entrega nesse vídeo novamente pra vocês igual sempre. E, mano, pode utilizar aí quantas vezes quiser, os brindisão tá top. Cara, nesse vídeo também tem 3 dólares escondido pra vocês, ó. A gente tá aqui com 200 pontos, que dá acho que aqui 20 dólares, se eu não me engano. Exatamente 20 dólares ali. Acho que são 13 dólares mais o bônus que ele depostou. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Exatamente, ó. Código NFT. Não é mais esse código, é o USP, tá? Ele depostou no código antigo, mas beleza. Manos, bora lá? Ó. Caixinha do Aui, caixinha do Up, Inside, Torristor e Coco, velho. 200 bonus points, cara. 20 dólares, 20 dólares. Cara, vamos começar abrindo uma maneirinha, beleza? Bora lá. Eita, tá alto demais, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Tá alto demais. Tá, começamos ruim, pessoal. Nosso objetivo é sair aqui com pelo menos 143 pontos, né, que é o que ele depositou. Beleza, então agora eu vou com uma Vlad do Pard. Desculpa pelo latir dos cachorros, é só começar a gravar que eles resolvem latir. É difícil esses cachorros, velho. Vamos ver... Vamos ver... Isolate Space. Beleza. Ó, 115. Profit. Nice. 115. Gastamos 64. Vamos ver aqui... Hum... Cara, vamos abrir uma Coffindance. Duas Coffindance. Vai, duas Coffindance. Sobrou 28 bonus points ali. Points, né? Vamos ver... Uma Leonor? Não. Coffindance deu ruim pra gente. Tá bom. Eita, Coffindance deu bem ruim. 28 points. Vamos pegar aqui e abrir uma Dumbass. Foi muito tempo que eu não ia pra essa caixa, cara. Foi muito tempo mesmo. Essa caixinha aqui dava muito bom. Aí teve uma época que ela começou a dar muito ruim. Ih, já dropamos até faca nessa caixinha aqui. Ela é muito antiga. E Hellfire, irmão. Ó. Profite. Profite. 132. Temos 10 aqui ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Já temos duas M4. Vamos vender esse daqui. Vender esse daqui. Ficar com M4. Já temos aqui no inventário. 250. Ele depositou aí 20 dólares. 13 dólares, né? Mais ou menos. Deu 20 dólares por bônus ali. Alguma coisa assim. 15 pra 20. Temos 21 bonus points. Vamos ver se a gente pega 21 points. Esse negócio tá me bugando. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Uma Dexon, vai. Uma Dexon, cara. Uma M4zinha, vai. Já pegamos duas M4. Mais uma M4, vai. Vamos ver. Para, para, para. Tá, não veio. Aprimoramento. Ah, eu tenho 3 skins pra aprimoramento aqui do bônus que ele ganhou. Beleza. 6 pra... Vamos ver. 6 pra 50. 6 pra 50. Será que vem? 8%. Não veio. Beleza. 5 pra 50. M4. Mais uma M4. M4 vem? M4 vem? Não veio. Beleza. Mano, é difícil. 6% é realmente a chance. Ó, nos 40 aqui vinha. 30, né? 5 pra 50. Outro M4. 6,80. Tá. Não veio. Beleza. E a última aí. A última, vamos ver. Outro M4. Essa M4 tá azul aqui, ó. Beleza. Não veio. Manos, ó. Entramos aí no site. Ó, vamos ver. Dois bônus points abrir alguma coisa? Acho que não dá não, né? Acho que é menor. É, não dá sim, ó. Modo rápido. 1,23. É, 2. 2 pra 200, vai. 1% só pra... Quem sabe, vai. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Só que não. Pessoal, vamos sacar essas duas M4 aqui. Entramos com 20 dólares. Estamos saindo com mais do que 20 dólares aqui. Pegar. Colocar em português. Ó, que massa, véi. Vamos pegar aqui. Vamos lá pra Steam aceitar. E já volto com vocês. Pessoal, demorou, mas chegou aqui. Tô com o Tadão aqui, ó. Tadão aceitou aqui. Pessoal, ó. Tadão, você gastou quantos depositando aí? E, então, ó. Uma skin de 108, uma skin de 92, 200 reais aí pra você, Tadão. É, o que você achou desse profit? Fora o brinde, né, mano? O brinde aí, uma Cortex aí pra você, topsíssima, que você vai estar recebendo aí fazendo o formulário. É aquilo, né, mano? CS, gonete, código USP, Profit aí. Você, garantidamente, você ganha um brindezão bem top aí fazendo o formulário, beleza? Bora lá. As skins estão liberadas. Tão me enviando aí, cara. Tentando deixar todas as entregas aí no mesmo dia aí. Então, bora lá. Faz o formulário. No máximo três dias aí você vai estar recebendo, beleza? É isso, então, guys. Código USP. Valeu. Boa sorte pra quem achou os códigos. Três dólares. É só vir aqui, ó. Colocar aqui, ó. G2A, promo código USP. O código aqui embaixo. É nóis. Valeu! Valeu!